Eu fiz um livro na época da discussão dos rótulos do petróleo, discutindo o pacto federativo, a concentração de recursos nas mãos da União e entre os Estados. Tem um primeiro número aqui que é gritante porque diziam que o Rio de Janeiro recebia muitos recursos com rótulos do petróleo. Eu pego o número de 2009, a União arrecadou no Rio de Janeiro, em 2009, 115 bilhões e devolveu 14 bilhões, incluindo tudo. Inclusive, olha o seu petróleo, é a menor razão entre todos os estados da federação. Aqui é o problema do FPE que está contigo aqui. Você acha que quando a gente vai discutir FPE per capita, você tem estado em Roraima 2.275 per capita, está amabado 2.050 reais e por aí vai. Quando você vai para o Rio de Janeiro, é 39 reais per capita. Vale dizer que no FPE, só para situar em cima do estudo de vocês, existiu, depois de o estado de 1966, foi o Código Tributário Nacional, que tinha uma divisão em cima de critérios concretos. Era o que era? O tamanho da superfície do Estado, o tamanho da população, pelo inverso da renda per capita. Tinha critério. A Constituição, na verdade, diz o seguinte, tem que ser feita uma lei complementar, e foi feita uma lei complementar em 89, em cima de critérios políticos, sem critério técnico algum. Foi um relator, o Sarney, ele era presidente, o Moreira Franco aqui era governador naquela época, acho que o Rio de Janeiro comeu uma bola terrível. E foi feito um critério de composição política, o Rio de Janeiro ficou com a pior situação. Aí o que é novo? Houve uma decisão do Tribunal de Contas da União, que esse critério, desse FPE que é distribuído hoje pelo Rio de Janeiro, era ilegal, e tem também, só para a gente saber onde a gente está precisando, a decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que é imporcional aquilo lá. Tem uma ação direta de imporcionalidade respondida pelo Gilmar Mendes, que diz aqui, que fala que a natureza provisória é do caráter eminentemente político, e o Supremo manda o Congresso Nacional apresentar, aprovar uma outra legislação sobre participação do município. Eu acho que é importante resgatar isso aqui, para dizer o seguinte, tem essa inconstitucionalidade já decidida pelo Supremo. O Rio perde mais ainda pela loucura do FPM. O FPM, Fundo de Participação dos Municípios, você tem vários critérios de distribuição de acordo com o tamanho da população. dos municípios. Só que o último é 150 mil habitantes. Sabe por que o Rio perde? Porque o Rio tem São Moçado, 900 mil habitantes, 9.1, queimados, Belfon Rocha, São Júlio e Bebido. Só para vocês terem uma ideia da loucura que é isso aqui, vocês terem uma ideia, é FPM per capita. Você pega uma cidade do Ceará, Grangueiro, que tem 4 mil habitantes, é 854 reais per capita. Pô, Mendozinhos, 700 reais. Sabe quais são as piores do Brasil? 9 Iguaçu é 36 per capita. O pior do Brasil é São Gonçalo, 30 reais per capita. Está explicado porque não tem um prefeito que se reelege de São Gonçalo e São Gonçalo em frente àquela dificuldade gigantesca. Porque o critério, o critério que vai em cima dos pequenos municípios. Na época, se fosse isso, nós tínhamos que ter dividido esse município. Então, eu estou querendo levantar esses problemas do FPM e do FPM. Essa inconstitucionalidade pode nos dar força nesse debate em mudança das redes. Agora, deixa eu colocar aqui um pouco as dificuldades. Eu estou lá na Lei Candilha, eu acho que a melhor coisa é tentar marcar uma audiência com o período de ano, já foi aprovado aquele momento, mas quero fazer em conjunto com vocês. Veja como essa pauta é. Lei Candilha, vai ser uma luta. Isso aqui não é fácil. ICMS da origem, energia, petróleo, gasolina. Eu tenho uma PEC. Eu estou um ano e meio tentando conseguir 27 assinaturas, vamos sair de 10 assinaturas. E os 10 que assinaram eu peguei no meio desprevenido. Não, tem que lá, tem Rio de Janeiro, desprevenido. Pegando no meio desprevenido. Então, aprovar isso, a mudança, é muito difícil. Então, veja bem, Candilha é muito difícil. FPE, muito difícil. E ICMS na origem, muito difícil. Aí eu não quero ir para o outro debate. Não estou querendo dizer que a gente tem que abandonar esse tema. Mas eu vou um pouco na fala do Bruno, aqui. Primeiro, eu acho que nós no Rio de Janeiro temos que fazer uma frente em relação a uma questão da política de conteúdo local. Uma frente super partidária. É um dos pontos. Eu vou, inclusive, organizar um seminário na semana passada e tem uma aliança ampla que estava lá no Cidadão Pertão dele só semana passada, Valdeiro. Fiesp, Abimar, todo o setor empresarial brasileiro está dizendo que isso é uma loucura. Nós tivemos 83 mil empregos diretos da indústria naval, estamos com 20. O Estaleiro Mauá teve 6 mil trabalhadores. 6 mil trabalhadores. Agora eu não sei dizer quanto, 200, 300. Tem dois navios completamente paralisados lá. E agora o que está havendo? Eles lançaram uma medida provisória que é a distensão do repétuo até 2040. O que é que faz o repétuo nesse caso da medida provisória? Praticamente zera o imposto de importação sobre cadeia de petróleo e gás. Então é uma política de conteúdo local. É um verso. Então fazer uma frente em cima desse ponto é muito importante. Também, Bruno, você que... Só para concluir, em relação ao público, nós temos que saber também quanto a redução dos investimentos da Petrobras de 1,9% do PIB em 2003, 2014, para 0,8%. Eu não sei o impacto disso no governo, mas a gente tem que ir atrás do impacto no governo. Sobre a declaração tem uma coisa que a gente tem que se debruçar, que é sobre a tributação mais justa. Nós temos no Rio de Janeiro a tributação sobre grandes heranças, 4,5% até determinado valor e depois 5%. Na França é 40%, na Inglaterra é 60%. Nós podemos no Rio de Janeiro subir vocês aqui até 8%. E nós podemos apresentar também uma resolução no Senado algum valor aumentando de 8% para 14%, para grandes heranças. Esse é um ponto que eu acho que é importante tocar. Agora eu vou... E que vai falar, professor, você compõe essa mensagem aqui, a gente está trabalhando nesse material. E o governo estadual porque está achando as respostas. Porque essa não é uma herança, deixa eu falar, não tem país no mundo, não são países socialistas, eu estou falando de França, Inglaterra, Estados Unidos, é tudo assim de 40%. Pelo menos a gente tem um teto de 8%, que eu acho que é uma medida que a Assembleia Legislativa pode fazer. Mas eu quero encerrar dizendo uma coisa, pessoal. Quando eu falei dessa linha de arrecadação, a dificuldade que tem para ser aprovada, eu estou convencido no Rio de Janeiro, numa situação de depressão econômica como essa, não tem saída que não seja articulada com uma saída na sua. E para mim, tem que ser um... Eu acho que no Rio de Janeiro, nós temos que preparar para o Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro. Tem que ter uma política fiscal anticíclica, enquanto tiver austeridade, não tem jeito. Nós discutimos um pacote de investimentos para o Rio de Janeiro. é necessário que o governo federal apresente, que alguém apresente, nós estamos com essa... Está aqui o professor João Cintosul, nós estamos querendo quantificar quanto é que é necessário em quatro anos de investimentos públicos aqui no Rio de Janeiro e de gastos sociais, política e fiscal, tanto investimentos, obras, o Minha Renda, enfim, suspensão do Minha... Renda Melhor. Do Minha Renda Melhor. É desastrosa para a gente. Você está pegando dinheiro para os pobres. Aquele dinheiro vai todo para a economia. aquilo agiliza a economia. Então, eu acho, sinceramente, que essas medidas aqui são importantes na arrecadação, mas são muito difíceis. Eu acho que a gente tem que conseguir, nós, no Rio de Janeiro, elaborar um pacote, um plano de estímulo à economia que tem que estar casado com o governo federal para apresentar de forma muito concreta para a África que nós tenhamos um plano de recuperação econômica do Estado. Eu concluo dessa forma, entendeu? Mas, olha, eu quero dizer só dizer o seguinte, gostei muito do texto aqui da frente pelo Rio. Eu acho que a gente tem que avançar nessa coisa que o ideal é a gente saber quanto vai ser necessário para o Rio de Janeiro retomar o processo de crescimento econômico. Mas eu acho que é um bom ponto de partir desse documento feito aqui pela frente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.